Música Cadê a 274? Cadê? Pregão, reservada para a comissão do pregão Ela é retroativa, então Porque a gente já está na 279 lá Não, ela está com o presente dado que está lá, só que... Não, mas não tem nenhuma portarilla Não tem nenhuma portarilla Está reservada para o pregão Vocês reservam o número? Esse número é cabalístico? Não, ela não pode ser o número quando sai o pregão Está na 279, 278 274, você disse A 277 você pulou, né? Isso, vai 275 Isso, é isso mesmo Cadê a 274? Ela vai sair com a data, não preciso dar uma olhada no livro lá Mas ela não vai ser com data de... Atual não? Não Vai ser retroativa? Esse pregão é do quê? É porque ela já foi feita e ocorreu algum problema com o nome Não sou eu que faço essa Então a 274 que está faltando aí é da comissão de pregão? É, é da comissão de pregão Relacionada a pregão E ela não foi pregada aqui, né? Não foi ainda, não Você acha que esses negócios de prega estão enrolados? Por isso que os romanos pregaram Cristo na cruz? Isso aqui é um mártirio Eu já não... Não? Nunca me respondem Vocês não querem nem pregar nada aí, né? De pregão Então, mas em breve aí já está Já chegando Tudo bem, então, obrigado Tá